O BroadSec é uma palavra? Comunidade Conexão União Inovação Oportunidade Foto Conhecimento Incrível Eu sempre falei assim que primeiro a gente constrói uma comunidade, depois você constrói um evento e talvez você construa um modelo de negócio. Mas no caso do BroadSec, eu acho que a gente endereçou bem o primeiro ponto de criar essa comunidade. Mas quando a gente se dispõe a fazer isso, uma das coisas que acaba acontecendo é justamente que a gente abre a porta da nossa casa para um monte de gente vir para dentro dela e ajudar a descrever ou estabelecer o que comunidade significa para ela. O BroadSec, ele me trouxe para essa comunidade de apoio, para esse laço que une uns aos outros. Acho que hoje a importância é essa, de educar as pessoas, levar o conhecimento em relação à tecnologia. Eu acho que além disso, de pessoas que só começaram a carreirar nesse momento, tem muito a ver com diversidade e inclusão. Então eu estar representando uma pessoa negra, uma pessoa preta como mestre de cerimônia, diz que sim, é possível. Então eu estou aqui, estou muito feliz e dá sinal também para outras pessoas chegarem nesse momento. BroadSec foi o primeiro evento de tecnologia que eu fui na minha vida. Eu vim aqui ano passado procurando conhecer mais pessoas e saber como funciona a área. Eu saí com muitas outras conexões e uma oportunidade de emprego também. Aqui como palestrante eu espero servir de incentivo para novas mulheres entrarem na área. Assim, o evento é ótimo, você se diverte muito. Inclusive, vou deixar uma dica para as crianças, que é um espaço infantil que tem aqui. Tem coisas para desenhar, tem uns puffs para sentar. Eu achei muito divertido isso. E aí Música Esse é um evento da comunidade de cibersegurança, estão presentes profissionais, parceiros, clientes, então estar presente aqui é quase uma obrigação para a gente, que faz parte dessa comunidade como uma empresa provedora de soluções de cibersegurança. Música Esse aqui é um dos eventos que eu faço questão de estar sempre presente. Por quê? Porque abre essas portas. Além de todo o network que nós temos aqui, me abre a porta de ver também as ferramentas novas, o que está acontecendo de novo, qual a tendência, qual a visão que o público está tendo em cima de segurança. E aí consegui adequar a minha estratégia de segurança, a minha estratégia profissional para isso. Música 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 Música